Na Rádio Legal Momento Cultural De Carlos Drummond de Andrade por Paulo Altran A procura da poesia Não faças versos sobre acontecimentos Não há criação nem morte perante a poesia Diante dela, a vida é um sol estático Não aquece nem ilumina As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais Não contam Não faças poesia com o corpo Esse excelente, completo e confortável corpo Tão infenso à efusão lírica Tua gota de bile, tua careta de gozo ou de dor no escuro São indiferentes Nem me reveles teus sentimentos Que se prevalecem do equívoco E tentam a longa viagem O que pensas e sentes Isso ainda não é poesia Não cantes tua cidade Deixa em paz O canto não é o movimento das máquinas Nem o segredo das casas Não é música ouvida de passagem Rumor do mar nas ruas junto à linha de espuma O canto não é a natureza Nem os homens em sociedade Para eles chuva e noite Fadiga e esperança Nada significam A poesia Não tires poesia das coisas Elide sujeito e objeto Não dramatizes Não invoques Não indagues Não percas tempo em mentir Não te aborreças Teu iate de marfim Teu sapato de diamante Vossas mazurcas e abelzões Vossos esqueletos de família Desaparecem na curva do tempo É algo imprestável Não recomponhas tua sepultada E merencória infância Não osciles entre o espelho E a memória em dissipação Que se dissipou não era poesia Que se partiu Cristal não era Penetra surdamente No reino das palavras Lá estão os poemas Que esperam ser escritos Estão paralisados Mas não há desespero A calma e frescura Na superfície intacta Eios Sós imundos Em estado de dicionário Convive com teus poemas Antes de escrevê-los Tem paciência se obscuros Calma se te provocam Espera Que cada um se realize E consuma Com seu poder de palavra E seu poder de silêncio Não forces o poema Desprender-se do limbo Não colhas no chão O poema que se perdeu Não adules o poema Aceita-o Como ele aceitará Sua forma definitiva E concentrada no espaço Chega mais perto E contempla as palavras Cada uma Tem mil faces secretas Sob a face neutra E te pergunta Sem interesse pela resposta Pobre ou terrível Que lhe deres Trouxeste a chave Repara Hermas de melodia E conceito Elas se refugiaram Na noite As palavras Ainda úmidas E impregnadas De sono Rolam num rio difícil E se transformam Em desprezo Aindaúm 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 Legenda Adriana Zanotto